E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Acrópole. No vídeo de hoje vamos falar sobre o livro de um autor que, pelo menos lá no blog da Acrópole, é um dos autores mais resenhados, ou talvez o mais. Lá tem resenhas, por exemplo, de livros dele como Virgínia Berlim, Quatro Velhos, Elvis e Madonna. E agora nós temos aqui um vídeo-resenha sobre Algum Amor, do Luiz Biajone, o querido Luiz Biajone, que publicou esse novo livro agora, recentemente, pela Penaluxa, agora em 2020. Gosto muito do que o Biajone escreve. No Quatro Velhos já tinha uma característica muito legal, que é contar uma história de aparentemente simples, de pessoa simples, mas que tem uma profundidade muito legal e que, assim, pode acontecer com qualquer pessoa. Isso que eu acho legal na potencialidade do texto dele. E aqui é a mesma coisa, são dramas humanos, vivências humanas, que lhe traz aqui no livro Algum Amor. E do que se trata a história? Aliás, ela é bem contemporânea, viu? Contemporânea no sentido de tempo mesmo, né? Por quê? Porque ela se passa às vésperas da pandemia e também durante a pandemia de coronavírus que nós estamos vivendo. Então, é uma literatura que está falando agora do agora, é quase que aquilo que a gente chama de escrita de urgência, né? Que é escrever sobre o momento em que estamos vivendo. Isso é muito interessante, já de ter, na verdade, essa questão pandêmica já dentro da literatura. Isso vem aparecendo em alguns livros já, né? Mas do que se trata, então, esse livro? A história da Estela Chiara, que é uma mulher que morreu pouco depois de completar 60 anos. Ela é a protagonista desse livro. E é um livro que tem muitas idas e vindas, né? E nessas idas e vindas a gente conhece a sua história. Então, a gente vai acompanhar a juventude dela, os casamentos. Ela teve dois casamentos e um namoro que foi bem duradouro, né? E a gente vai ver essas relações dela. A gente vai ver a formação dela, ela na juventude. Vai ver quando ela teve as duas filhas. E depois também a gente vai acompanhar algumas coisas que aconteceram pós-mortem, né? As coisas que aconteceram depois da morte da Estela. Ela já se mantinha no autoconfinamento, numa auto-quarentena já, né? Num isolamento há algum tempo, né? Ela tinha uma agência de publicidade, ela trabalhava em casa. Ela tinha seus horários bem regrados, trabalhando de casa, não alugava nenhum espaço externo. E dali mesmo ela fazia o seu trabalho, né? E ela tinha um hábito muito comum, que às 16 horas ela encerrava e ela já começava a beber. Ela tem uma coleção imensa de discos e uma biblioteca invejável. Então, uma pessoa muito culta, que gosta muito da arte, gosta muito de ler e gostava muito de música. Então, a gente acompanha esse gosto musical e o gosto literário dessa personagem ao longo da trama. E aparece também um personagem importante para essa trama, que é o Luiz Aquino, que é um escritor. O Luiz Aquino foi namorado da protagonista quando ele tinha 19 anos e ela já tinha 30 e tinha as duas filhas. E eles tiveram um relacionamento muito legal e depois de muito tempo, o Luiz resolve escrever, depois já de sucesso com alguns livros, ele resolve escrever um livro sobre a história de amor dos dois, que se chama Algum Amor. Daí a gente tem um espelho, né? Que vai, então, contrapor o livro que nós estamos lendo com o livro escrito pelo Luiz Aquino sobre a história dos dois. Então, é um livro meio autoficcional aí, em que ele coloca essas dois personagens, ele mesmo e a Estela Chiara. E ele resolve presenteá-la, né? Ele vai até a casa dela, fala só vai levar o livro, fala do livro para ela. E é muito interessante porque eles ficam debatendo ali sobre a questão do amor, né? Que é uma palavra tão batida, que a gente usa a torta direito, né? O amor, o que... Mas, assim, é a grande questão. O que será que é o amor, né? Será que na relação deles existiu algum amor? Será que depois que acabou, restou algum amor? Será que há nos corações humanos algum amor? São essas reflexões que, a partir da conversa desses dois, a gente pode ter. E eu acho que não dá para adiantar muito mais, porque senão a gente vai dar spoiler aí sobre alguns elementos importantes da obra. É uma novela muito curta, tá? Bem curta mesmo. O livro tem menos de 100 páginas. Dá para ler tranquilamente numa sentada, tá? Porque a escrita do Biagioni, como eu disse, é muito convidativa, né? É muito gostoso de ler o que ele escreve, com uma voz narrativa meio que embalando, assim, a cadência gostosa, um ritmo gostoso de leitura. E é uma voz que nos conta a história de pessoas e seus dramas familiares sobre existência, sobre passagem do tempo, tá? E, então, o que eu acho muito interessante no livro é essa questão da definição do amor, né? Então, o que é amor? Isso é uma das potencialidades do livro. Outra coisa também é a passagem do tempo e algumas coisas que parecem até absurdas, mas que realmente aconteceram. Então, entre um capítulo e outro, um pouco mais desenvolvido, a gente tem uns capítulos curtos que vão trazer coisas muito fortes junto com a pandemia. Então, a gente tem aí o ataque das vespas, a erupção do Krakatoa, né? A descoberta de evidências da existência de universos paralelos, que também a gente fica meio que em choque, assim, né? Como assim? Então, assim, não é só a pandemia que veio, parece que junto com a pandemia vieram notícias, assim, que espantaram muita gente. E isso é muito interessante, porque já não basta a Covid aí para deixar esses personagens tensos e também em perigo, né? Tem esses outros elementos que acabam aparecendo para deixar não só os personagens preocupados, mas o próprio leitor, né? Porque o leitor é jogado dentro dessa própria realidade que ele está vivendo agora. Você fala, poxa vida, né? Além de tudo, tem tudo isso acontecendo, né? Então, são esses fios cortantes que eu acho que também são fortes no livro, né? Nos faz lembrar que há muitos perigos no mundo e há coisas muito desconhecidas, né? Que a gente não conhece, às vezes, o próprio planeta, planeta que a gente, inclusive, vem destruindo, né? E há pragas e pestes que existem no mundo desde que o ser humano está aqui, ou até muito mais tempo do que o ser humano está, né? E como nós somos pequenos, o quanto nós somos pequenos dentro desse planeta que, em qualquer momento, pode criar alguma coisa e pode acabar com a nossa existência, né? Será que a gente tem algum amor por essa existência? Será que a gente tem algum amor pelo planeta? Por esse espaço que a gente vive? É uma grande pergunta. E o livro termina de uma maneira bem legal, né? Não dá pra falar, mas bem imprevisível, assim, até com um certo flerte com o insólito ou com a ciência. Fica em aberto, né? Mas é bem legal esse final também. E achei muito gostosa, como eu disse pra vocês, a leitura do Algum Amor, do Biagione. Beleza, gente? Vocês já leram algum livro desse autor? Por favor, recomendo fortemente qualquer um dos livros dele, né? Eu não li todos, não li toda a obra de Luiz Biagione, mas li alguns e todos os que eu li. Eu gostei muito e vou deixar aqui na descrição do vídeo os links pra vocês acompanharem as resenhas dos outros livros dele. Talvez vocês se interessem aí pela leitura. Beleza? E aquilo de sempre. Não se esqueça de se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. Ative as notificações, dê aquele like, compartilhe entre os amigos, me ajudando aí a chegar aos mil inscritos. Beleza? Um abraço e até a próxima. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.